Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E não, você não leu o título errado. Galera, acabou de sair no canal oficial da Blizzard, na verdade no canal oficial não, no Twitter oficial da Blizzard, tanto americana como também brasileira, um teaser. É um videozinho de 6 segundos e esse videozinho fala o seguinte, a calmaria que precede a tempestade. Galera, sério, tá acontecendo. Eu falei pra vocês num vídeo logo antes agora que eu falei sobre, que o Jeff Kaplan disse que teremos novas mudanças na Sombra chegando semana que vem, mais tardar semana que vem, e mudanças essas da Sombra que estarão no servidor oficial já em julho, mês que vem. Então nesse vídeo eu até comentei com vocês que mês que vem temos o lançamento de um novo herói. E galera, eu acho que eles estão começando a antecipar isso. Porque a gente tá chegando no final do mês e eles acabaram de liberar um teaser. E não faz o menor sentido deles liberarem um teaser agora, nesse estilo que eu tô mostrando pra vocês, se eles não estivessem falando de um novo herói ou de um novo mapa, ou até mesmo de um novo evento. Que o evento seria um pouquinho mais difícil, mas falar de um novo herói é o que vem na minha cabeça agora, porque eles têm que lançar um novo herói agora em breve. Nesse teaser, né, a gente pode olhar que a gente tá vendo aqui uma parede, né, tá vendo uma escada, e algumas coisas chamam a atenção, cara. A primeira, temos ali uma bola de futebol e temos o Lúcio. Essas duas coisas pra mim chamam a atenção Brasil. Então pode ser que eles estejam fazendo um mapa no Brasil, como muita gente aqui já comentou que gostaria. Então essa é a primeira coisa que a gente olha aqui, até parece ser uma escadaria, talvez, não sei, numa favela. Não sei, galera. É a primeira coisa que eu paro assim pra olhar e eu imagino vendo essa bola de futebol e o Lúcio, até porque a gente tá em época de Copa também. Então é bem interessante a gente pensar nesse sentido. Outra coisa que chama muito a minha atenção é aquele macaco. Aquele macaco, galera, sabe quando a gente hype o Raymond? Faz vídeo, eles mudaram o Horizon, né, eles fizeram um rework no mapa de Horizon e eles colocaram a lore do Raymond lá. Eles mostraram como era a cela dele, como que era o quarto dele, mostraram como que ele fugiu, né, da gaiola dele. Mostraram também que parece, né, pela minha teoria, parece que alguém ajudou o Raymond a sair de lá, talvez o Winston, talvez o Winston veio pra terra junto com o Raymond. Então pode ser que o Raymond seja o novo herói. E não é que a Blizzard mete um macaco nesse teaser? Eles colocaram um macaco no teaser, cara. Mano, sério, isso tá muito estranho, tá muito estranho. Pode ser que eles estejam colocando o macaco aqui pra despistar, só que juntamente com as mudanças de Horizon, eu tô hypando muito mais agora o Raymond do que antes, tá? Então essas duas coisas que eu consigo imaginar. Um novo mapa no Brasil, alguma coisa relacionada com o Lúcio, talvez possamos ter aquele curta de animação do Lúcio que o Lion já fez um vídeo há uns um ano e meio, dois anos atrás, que a gente falou que eles queriam fazer um curta de animação do Lúcio. Então pode ser que esse curta esteja chegando agora. Olha, galera, eu não sei o que pensar. Eu fiz esse vídeo aqui pra conversar com vocês as minhas primeiras impressões desse teaser. Eu quero saber de você, que você comente aqui também o que você acha. Você achou alguma coisa interessante nessa imagem? Ali também parece que tá escrito... Parece não, né? Tá escrito NoBots. A gente tem ali que parece uma cabeça de zeniato, eu não sei. Um cartaz estranho. Não consigo ler direito. Galera, não sei o que pensar. Esse aqui é o primeiro. Possivelmente daqui um ou dois dias eles lancem alguma coisa nova de novo. Então eu tô achando, galera, que esse herói vai sair muito mais rápido do que a gente imagina. Eu acho que ele pode até sair no começo do mês e não no final do mês, como foi ano passado, que lançou no final de julho, né, o Doomfist. Então pode ser que eles antecipem isso. Pode ser novidade de mapa, pode ser qualquer coisa, galera. A gente não tem noção. Mas, obviamente, a minha primeira impressão aqui é sobre o Hammond. Que eles botaram o macaco ali, mudaram o Horizon. Então vamos esperar mais pistas e mais teasers oficiais e trailers. Aí a gente vai fazendo o vídeo aqui pra vocês, ok? Galera, comenta aí o que você achou. Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. E até mais. Fui!